O DJ tá tocando e todas as minas já ficam cientes O DJ tá tocando e todas as minas já ficam cientes Olha que que ela quer vir pro fluxo Oi pente, 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 pente Olha a bola na buceta, todas as minas carentes Oi pente, 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 pente Olha a bola na buceta, todas as minas carentes Oi pente, 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 pente Olha a bola na buceta, todas as minas carentes Pente, 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 pente Olha a bola na buceta, todas as minas carentes Pente, pente, pente Olha a bola na buceta, todas as minas carentes Desce a buceta e sobe Novinha tô te pedindo Hoje tu desce gostoso com a buceta pro DJ Vai descendo com a solta pra frente e pina a puta pra trás DJ quando toca, ela sabe o que faz Novinha tu tá no cona, joga a buceta pro alto DJ tá tocando e tá loucão de baseado DJ tá tocando e tá loucão de baseado Vá vá pu, vá vá pu, vá Bate a, bate a, bate a buceta, buceta, buceta do saco Vá vá pu, vá vá pu, vá Tudo que ela gosta Vá vá pu, vá vá pu, vá Bate a buceta no saco, vá vá pu vá vá pu vá Bate a buceta no saco, ela joga a buceta pra cima Ela joga a buceta pra baixo, ela joga a buceta pra cima Ela joga a buceta pra baixo O Didi tá tocando e a mulher dança de coxa Ele te come, te come, te come, te come, te come e depois joga fora Ela gosta do meu mono bimbo, que tem a pegada foda Ele te come, te come, te come, depois oak a fora Ele te come, te come, te come, depois oak a fora DJ tá tocando, a novinha não se acanha Cês joga, se joga, cês joga na pau piranha Cês joga, se joga, cês joga na pau piranha Sem ser muito explanado, DJpin que saco de ela Sem ser muito explanado, p stereotype que saco de ela Vou tacar, tacar, botar com a piroca nela O DJ ta tocando e toda ela vinda já fica ciente Olha o que que ela quer, vem pro fluxo Oi pente, 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 pente Toda a porta da buceia toda vinda carente Mente, pente, pente, pente Toda a porta da buceia toda vinda carente Oi pente, 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 pente Piroca toda a buceia toda vinda que tá carente Pente, 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 pente Para você toda vindo carente Pente, 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 pente Para você toda vindo carente Desce a pulceta e sobe Novinha tô te pedindo Hoje tu desce gostoso com a pulceta pro DJ Vai descendo com a chão da pra frente E pina a puta pra trás DJ quando toca Ela sabe o que faz Novinha tu tá loucona Joga a pulceta pro alto DJ tá tocando e tá loucão de baseado DJ tá tocando e tá loucão de baseado Vá, 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 vá Bate a, bate a, bate a Puscenta, pucenta, pucenta no saco Vá, 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 vá Tudo que ela vai passar Vá, 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 vá Bate a, pucenta no saco Vá, 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 vá Bate a, pucenta no saco Ela joga a pulceta pra cima Ela joga a pulceta pra baixo Ela joga a pulceta pra cima Ela joga a pulceta pra baixo O DJ tá tocando e a mulher dança de costas Ele te come, te come, te come, te come, te come, depois joga fora Ela gosta do meu mundo bimbo que tem a pegada foda Ele te come, te come, te come, depois joga fora DJ tá tocando e a novinha não se aganha Se joga, se joga, se joga no pau piranha Se joga, se joga, se joga no pau piranha Sem ser muito explanado, DJ que saca de ela Sem ser muito explanado, bebando bimbo que saca de ela Vou tacar, tacar, vou tacar, pinocanela Vou tacar, tacar, vou tacar, pinocanela